É o baile dos vigaristas tocando no paredão DJ Goti DJ Goti DJ Goti DJ Goti DJ Goti DJ Goti DJ Dan Tá ligado? Ih, tá tomando um sacode, hein? Vai sentando, vai gostosa, vai pra cima, vai pra baixo Vai sentando, vai gostosa, vai pra cima, vai pra baixo Vai sentando, vai gostosa O DJ Goti Vai te tupe de piroca Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Vai pra frente, pra frente, xerê Vai pra frente, pra frente, xerê Vai, vai, vai pra outra xerê Vai, vai, vai pra outra xerê Vai pra cima, vai pra baixo Vai sentando, vai gostosa O DJ do baile vai te tocar, olha a piroca Aê, aê, joga com vontade, caralho Tá tacando xerê, cá Vem tacando buceta Vem tacando xerê, cá Vem tacando buceta Tô roçando buceta Tô roçando buceta Tô roçando buceta Vai sentando, vai gostosa, vai pra cima, vai pra baixo Vai sentando, vai gostosa, vai pra cima, vai pra baixo Vai sentando vai gostosa, o DJ igual te vai te tupir de piroca Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, xerê Vai pra frente, pra frente, xerê Vai, vai, vai pra outra xerê Vai pra cima, vai pra baixo Vai sentando vai gostosa O DJ do baile vai te tocar, olha a piroca Aê, aê, joga com vontade, caralho Tá tacando jereca, vem tacando buceta Ah caralho, joga em cima da mesa Vem tacando jereca, vem roçando buceta Tão tacando jereca, tão roçando buceta Tchau, barulho, joga em cima da mesa Vem tacando jereca, vem roçando buceta Tchau